Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Como sempre, temos aqui o Movimentos da Semana, tivemos o Movimentos da Semana, e aí a gente finaliza aqui falando dos ativos que eu vejo como mais descontados do portfólio. A gente teve a liquidação de um delta da OceanPact, OceanPact, dicas de passagem alimentando o portfólio, liquidação de um delta de OceanPact para pulverizar a capital, está em 5,65% da posição no primeiro momento, está no 6,57%, gerencialmente retirado de duas das pontas mais caras, não as pontas mais caras, de duas das mais caras, se eu fizer uma média ali, lucro aí de 18,8% a 42,8%, dependendo de qual das operações considerar. Para aumentar em 50% a posição da Edux, que vem com uma queda agressiva na minha cabeça com zero de racionalidade, então a gente aproveita para justamente ter um aumento da posição nos 10,71% como discriminado aí do lado. E depois, liquidação de um delta da OceanPact para pulverizar a capital novamente, 4,8%, se não me engano, foi no dia seguinte, 4,8% da posição no 6,51%, está gerencialmente retirado também de duas das pontas mais caras, o lucro ali de 41,5%, 67,4%, referente ali às duas pontas que acabaram sendo lapidadas um pouco. Para aumentar em 33,3%, um terço, a posição da Azul nos 8,13% novamente. Zero de racional para a queda do preço, então a gente tem aumento contínuo da posição. O que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 21 do 6, lembrando, análises aqui na descrição, todas do primeiro trimestre já feitas, eu falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises, dado que é mais completo. A gente tem o Iguatemi com entrega de resultado casado para melhor com pré-pandemia, não faz sentido o preço descontado nesse nível, a gente tem inclusive ali o break-even das operações de varejo, o Iretail e o Iguatemi 365. Fleury, com o continuo andamento da fusão ali, na verdade a compra, da EME Pardini, mas a junção das operações com espaço para ganho, ganho de sinergia agressivo e com várias avenidas para crescimento, seja pelas novas, não lembro qual é aquele chão, mas as novas vertentes ali, seja pelo que foi dividido aí com a gente na última análise, na última teleconferência, de iniciativas ali com inteligência artificial e por aí vai uma coisa um pouquinho mais aprofundada ali, de iniciativas que eles estão tomando que ainda não tem volume ou tamanho, mas que estão indo em uma direção positiva. Açaí vem do processo de crescimento por alavancagem, feito de forma muito positiva, desculpa gente, pegava aqui, com aumento inclusive nas margens das lojas convertidas e agora conseguindo fazer a deslavancagem em paulatina de forma mais rápida do que o esperado no quarto trimestre de 2023, zero racional para o preço, aqui zero racional para o preço não vou ficar falando, porque para todas aqui é zero racional para o preço. Cruzeiro do Sino Mercacional entregando resultado consistente desde o IPO, a gente tem três anos de IPO e a gente vê justamente o comparativo desse último resultado que mostra a irracionalidade no nível de preço atual. Infracommerce, passando por um momento ali, depois da troca de IPO, de CEO, indo num direcionamento de foco nas partes, no ganho de eficiência da operação, não vejo isso como impossível, improvável a gente estar justamente não tendo aumento de posição nesse momento para aguardar e entender ali o quão rápido ou devagar vem isso, dado que existe nesse momento uma disputa ali no portfólio por demanda de capital. Então, se tivesse capital sobrando a torneia de direita, não haveria problema em aumentar a posição aqui, mas dado que não é assim que funciona nesse momento, a gente tem demanda de capital com vários ativos, a gente está indo aguardar para entender o quão rápido ou devagar vai ser a reestruturação, vamos chamar assim, da operação ali para justamente entender qual é a velocidade ou não da alocação mais forte no ativo, mas não vejo impeditivo para a operação conseguir ter essa caminhada na direção de melhoria da operação financeira. Ambipar, crescimento feito há algum tempo atrás por alavancagem, agora justamente reduzindo, focando na redução da alavancagem, entregando resultado consistentemente positivo, não vejo qualquer racional para a queda agressiva no preço, dado a capacidade da operação de lidar com a alavancagem e tendo ali relevância forte no setor que ela está, tanto o response quanto o environment. Minerva, qualidade operacional entregue muito forte, capacidade forte de geração de caixa, um movimento ali para a compra das 16 plantas do Marfrig, um centro de distribuição muito positivo, a gente já estava no ativo, estive no ativo durante aquele período de compra das operações da América do Sul. Da JBS a operação tem zero dificuldade de fazer esse tipo de operação, é um movimento que eu vejo como bem relevante e bem positivo para a operação. A gente ainda tem a questão da discussão ali das três plantas do Uruguai, mas acho que existe ali, especialmente com o Lacalipou na presidência, existe a possibilidade de ser revertido aquele bloqueio, aquela proibição da compra pela Marfrig das três plantas, pela Minerva das três plantas da Marfrig no Uruguai. Está zero racional para a precificação. MRV, com retorno, a qualidade tem sido feito, e a gente vê isso pela margem bruta, redução da alvancagem e cerceamento ali, fechamento ali do dreno de caixa, a possibilidade de separação da operação da Résia por Spinoff faria, deixaria mais claro para o mercado que tem dificuldade de compreensão da operação, as duas, de modo que eu acho que pode vir a gerar uma maior, uma visibilidade, uma visão mais positiva para a operação do mercado, refletindo positivamente no preço. Isso não é uma preocupação, a preocupação é a operação da imprensa, e essa parte vai muito bem. Obviamente, muito bem, levando em consideração que estamos retornando a qualidade entregue anteriormente. O caráter mais intermitente da Résia incomoda zero. Grupo Casas Bahia, agora com aprovação, nessa semana, da homologação da recuperação extrajudicial, que nada mais é do que a renegociação do endividamento, muito positivo. Resolve-se, então, definitivamente a estrutura de capital, a operação está com o horizonte aberto, caminho amplo, para melhoria contínua na qualidade de operação, que a gente viu demonstrado lá na análise passada, zero preocupado e a precificação é simplesmente fora da casinha. Guararapes, no varejo de moda, entregando um resultado muito parecido, muito próximo com pré-pandemia, ainda com a evolução da Midway, a parte do banco digital, com um pouco mais de... ainda com espaço para evoluir, agora começando a querer crescer carteira de crédito. De qualquer forma, nada que justifique um preço abaixo do pior momento da pandemia, nenhum sentido. Edux, a operação entrega constantemente um resultado muito positivo, não faz nenhum sentido a precificação ali causada pelo estresse prostraumático do mercado com o setor de educação. XP, a operação tem a parte core afetada pelo risco percebido, mais alto nesse momento, fez um movimento que acabou mitigando os danos da operação financeira, que é de expansão para a parte mais clássica de finanças, do sistema financeiro, a parte de cartões, previdência, seguros, o que eu vejo como positivo, mas a gente deve ter a melhoria da operação com a redução da sensibilidade do mercado. O mercado está muito frouxo. Pets, entrega constantemente um resultado, algum nível de pressão, a possibilidade da fusão com a base ainda muito sem informação, mas pode ser algo bem positivo para lidar com competição nas partes de online, que tem entrado aqui no Brasil com preço bem mais agressivo, em parte subsidiado pela inexistência, agora vai mudar um pouco, mas o governo subsidiando importação abaixo de 50 dólares aqui para o Brasil. Mas a operação entrega constantemente um resultado muito positivo, estruturalmente bem positivo, e com um pedaço de lojas ainda a maturar, então que deve aumentar naturalmente margem e EBITDA da operação quando eu penso médio e longo prazo. Azul entregando resultados recordes, no que tange valor nominal, comparado, mesmo comparado, obviamente, recorde, mas isso comparado com pré-pandemia, alavancagem ainda em processo de redução paulatina, então ainda tem um espaço para andar, mas nada que provavelmente preocupe, especialmente com a amortização mais agressiva, programada para 2028, e ainda assim, você tem todo um trabalho de level management, que dá para esticar aquele endividamento, mas para frente a operação vem rodando super bem, a precificação está ridiculamente muito baixa, o que faz zero de sentido, se você tiver um comparativo do que era entregue pré-pandemia e o que é entregue agora, não faz sentido a precificação ter essa disparidade. A Cogna, essa sim, passou por uma reestruturação durante o período da pandemia, de qualquer forma, chegou do outro lado muito positivo, e hoje entrega um resultado muito sólido, muito consistente com redução contínua da alavancagem, e não vejo isso refletido no preço, por conseguinte muito descontada. Multi teve uma piora considerável no resultado, um ano, um ano e pouco atrás, veio melhorando isso, resolveu a parte da alavancagem, que era a parte que de fato afetava ali a capacidade de sobreviver da operação, agora atacando a qualidade operacional, que teve uma evolução muito forte do quarto trimestre para o primeiro trimestre, de modo que não vejo dificuldade da operação de voltar possivelmente melhor ainda para níveis anteriores de operação, com uma dinâmica melhor ali, por exemplo, a parte de smartphone ali foi resolvida, hoje em dia tem uma forma de operar completamente diferente do que se tinha anteriormente, que eu vejo como muito mais inteligente, muito mais positivo, mas isso foi aprendido por ter passado por esse momento, então direcionamento ali muito positivo para a operação, especialmente com o aumento de imposto de importação que deve acontecer, a gente tem ali o retorno ali a alguma tentativa de mais ou menos buscar a isonomia, longe de isonomia tributária, mas indo nessa direção. Lojas Renner, a entrega do varejo de moda ali, muito próximo do pré-pandemia, a precificação abaixo do pior momento da pandemia, zero de sentido, mesmo com uma Realize patinando ainda, não mais drenando o resultado, mas contribuindo muito pouco. Zemp, agora com a dinâmica do Mubadala, que acabou de trocar o CEO botando o dente para fora, mais agressivo, então avançando aí na Starbucks, a gente teve a assinatura recente do direito de exploração da marca aqui no Brasil com a Starbucks lá dos Estados Unidos, ainda ali passando pelo due diligence da avaliação do que a gente deve pegar da operação da South Rock que entrou em recuperação judicial aqui no Brasil. eu vejo um horizonte muito positivo para a operação, já vinha com melhoria contínua da qualidade operacional, agora focando ali em fazer essa melhoria contínua, expansão do ecossistema digital com a agressividade ali na expansão da operação. Zero preocupado com a operação, a precificação não condiz com absolutamente nada próximo da realidade, muito abaixo do pior momento da pandemia, o preço racional inexistente. Alpargatas, Alpar4 teve aí a parceria, a Colab com a Dolce & Gabbana, recentemente vendeu, liquidou em três dias toda a coleção, então uma injeçãozinha de caixa ali, a gente tinha comentado que não deveria durar nada aqueles chinelos, através da Havaiana ali. A operação vem com forte melhoria na qualidade entregue, depois daquele período ali de desabamento da qualidade operacional, a precificação não condiz com a resposta que a operação deu com melhoria na qualidade operacional, redução de estoque, melhoria na liquidez e por aí vai. Então é uma questão de esperar que a gente vê, à medida que passa a histeria coletiva que o mercado está nesse momento, a gente vê o retorno à normalidade ali, afetando eventualmente o preço. Moble toda engatilhada para aproveitar o aumento, o ganho de escala, na verdade, com o aumento da demanda, a gente vê isso refletido no GMV como demonstrado na análise, questão de aguardar, liquidez ali permite a operação esperar mais tempo, se for o caso. Serena tem melhoria contínua da qualidade operacional, sempre necessário ver últimos 12 meses, ver o ano fechado, uma vez que o segundo semestre corresponde pelo lucro que é drenado, que é prejuízo no primeiro semestre, isso daí é pela sazonalidade da operação, então vendo ali o resultado anual, os últimos 12 meses, você vê claramente a melhoria contínua da qualidade de operação e agora com o espaço ali, justamente acabaram de fechar os investimentos, a operação tem forte capacidade de geração de caixa, redução de alavancagem é um given, não é algo que a gente vê ali como dificuldade, com um horizonte aí para expansão mais agressiva de investimentos, se for o caso, especialmente nos Estados Unidos, através da Good Night 2, eles estão buscando funding agora, justamente para poder fazer aquele andamento mais agressivo. O Neogrid fazendo um movimento ainda de melhoria de foco nas partes mais eficientes da operação, ainda com troca de faturamento non-core para o faturamento core, então ainda ali muito estagnado, sem grandes capacidades de crescimento nesse momento, mas caixa líquida da operação, a gente deve conseguir fazer esse processo, quanto melhor for a situação aqui no Brasil para consumo, melhor é a situação para a operação ali que tem como cliente justamente esses participantes desse pedaço do mercado bem vinculado a consumo. Por último aqui a Melnick, que é uma operação que fez todo um trabalho desde o IPO de redução de estoque e redução de dependência em permuta, passando para cash, e tem visto isso se refletir agressivamente na qualidade operacional entregue, sem ter que afogar, encher o mercado, inflacionar, encher o mercado de novos empreendimentos, pura e simplesmente por participação maior no nível de empreendimentos que ela já estava acostumada a lançar. Então, muito positivo, o preço não respondendo por isso. E dúvida! Duvidas sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo e na live de segunda das 8h às 10h da noite tirando dúvida de vocês como sempre toda segunda. Valeu galera, beijão!